Música No ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. A adesão ao novo refis, programa de refinanciamento de dívidas tributárias, está disponível a partir de hoje. Quem tem mais informações é a repórter Mara Kenupia. Com você, Mara. Oi, Carolina. Exatamente. Olha, a adesão ao programa de regularização tributária, mais conhecida como novo refis, vai estar disponível até 31 de outubro. Inclusive, neste final de semana, dias 28 e 29, na página da Receita Federal na internet, pessoas físicas e jurídicas podem aderir ao programa para pagar débitos tributários e não tributários, vencidos até 30 de abril desse ano. Segundo a Receita Federal, para dívidas inferiores a 15 milhões de reais, o percentual a ser pago em 2017, sem descontos, foi reduzido de 7,5 para 5%. A estimativa preliminar do Ministério da Fazenda é de que a arrecadação com o novo refis chegue a 7 bilhões de reais. Bom, todas as regras e normas desse programa, de adesão a esse programa, estão disponíveis na página da Receita Federal na internet. Carolina. Obrigada, uma boa tarde para você. Inclusão digital com foco na melhoria da gestão pública por meio do acesso à internet. O programa Cidades Digitais vem levar informação, cultura e serviços para a população do interior do país. Confira na reportagem de Luana Karen. Melhorar a prestação de serviço público por meio da inclusão digital. Esse é o conceito das Cidades Digitais, programa que já chegou a 81 municípios brasileiros e está sendo implantado em outras 144 cidades. Essa infraestrutura é entregue ao município, ela é doada ao município, que tem a obrigação de contratar o link, garantir a manutenção dessa infraestrutura, e fazer o melhor uso possível, implantando sistemas de governo eletrônico, criando outras iniciativas que permitam à população o acesso à internet. A inclusão de uma cidade na era digital começa com a implantação de rede de fibra ótica. Em seguida, são disponibilizados pontos públicos de acesso à internet Wi-Fi em praças da cidade. Outra etapa é a oferta de cursos de capacitação para que a população possa se familiarizar com a rede mundial de computadores. O terceiro ponto do programa Cidades Digitais é a oferta de serviços públicos inteligentes para melhorar a qualidade de vida nas cidades. São sistemas, aplicativos que tornam a vida mais fácil, como o prontuário eletrônico, o agendador de consultas, o programa para gestão da educação e o sistema que torna as informações públicas acessíveis a todos. É permitir que essas pessoas possam produzir conhecimento adequado às suas necessidades locais, é garantir a transparência na gestão pública e a eficiência do recurso público que é aplicado. Gatiel nasceu já na era digital. Usa a internet para acessar redes sociais e também para fazer trabalhos da escola e acha que todos devem ter a mesma oportunidade. O acesso à internet facilita mais a nossa vida, facilita o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Este professor não consegue imaginar a vida moderna sem internet. Não dá, a gente precisa. Os meninos precisam fazer trabalhos com pesquisas, né? A gente busca tudo na internet, né? A gente usa muito também, né? Então, não imagino. Lançada hoje a plataforma eletrônica Minhas Importações, um ambiente online que vai tornar possível um novo modelo de importação no Brasil. O sistema vai integrar as ações entre Correios e Receita Federal, simplificando o pagamento de impostos e a liberação aduaneira dos produtos importados. A gente passa a trabalhar no modelo que você recebe antecipadamente as informações, consegue submeter essas informações a um tratamento informatizado, baseado em gestão de risco. E eu posso selecionar melhor aquelas remessas que possam ter algum tipo de ilícito, algum tipo de irregularidade. Seja por subfatoramento, seja por uma valoração inferior, seja por uma possibilidade de drogas ou de alguma substância ilícita. Então, com esse sistema a gente aprimora muito o controle aduaneiro também, além de otorgar mais agilidade no fluxo e mais transparência e simplificação para o usuário. Com o novo sistema, o cliente vai poder acompanhar o processo de liberação da encomenda e fazer o pagamento de impostos e serviços tudo pela internet. E os Correios vão entregar a mercadoria diretamente no endereço do destinatário. A medida deve aumentar a arrecadação da empresa brasileira, segundo o presidente dos Correios. Vamos ouvi-lo. Beneficia o comprador a partir do momento que ele tem essa possibilidade de pagar o imposto justo e adequado àquele produto que está sendo importado. E beneficia a todas as empresas nacionais que passam a concorrer com as empresas de fora, com essas empresas de fora, pagando o imposto de importação específico daquele produto que está sendo internalizado. Não é mais por uma média, não é mais por uma amostragem. É produto a produto pagando o valor de imposto adequado àquela transação. Ele e o Correio passam a fazer uma parcela dos serviços que eram feitas pela Receita, de uma maneira muito mais manual, um procedimento mais dentro, que através de toda essa automatização de processo, através de toda essa retirada de etapas humanas do processo, os Correios, através desse convênio, passam também a tarifar e ser remunerados por isso. Em setembro, o investimento direto no país foi de 6 bilhões e 300 milhões de dólares. Segundo os dados divulgados hoje pelo Banco Central, o investimento feito por empresas estrangeiras no Brasil acumula quase 52 bilhões de dólares, de janeiro a setembro deste ano. Esse valor é 11% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. O resultado de todas as operações do país com o exterior também ficou positivo em setembro, com superávit de 434 milhões de dólares. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto